Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves e estou de volta aqui com a dica de filme do nosso canal aqui, História Nerd. Trazer para vocês aqui, a gente está fechando aqui os assuntos sobre mitologia nórdica, lá no perfil do Instagram. E agora, nessa última semana, eu dei a dica de um livro sobre mitologia nórdica, que é esse livro aqui, o Ragnarok. Livrozinho muito bom sobre mitologia nórdica. E aí, para complementar aqui o livro, vou dar uma dica de filme. O filme que eu vou trazer para vocês aqui é o filme Valhalla, A Lenda de Thor, de 2019. Filmezinho bem interessante, é um filmezinho que você... não é aquele... a produção da Marvel, da vida, né? Que tem muitos efeitos especiais, mas que chega mais próximo dos mitos, da mitologia, do que uma grande produção cinematográfica, né? É um filme muito interessante, filmezinho curto, é uma hora e pouco. E ele traz os principais deuses da mitologia nórdica, né? Lá você... tem um momento lá que eles estão reunidos, você vê o Odin, o Thor, o Loki, o Ti, o Baldo e a Frigga. Muito interessante, né? Tem uma hora lá que eles estão reunidos, em um conselho lá dos deuses, e aí você vê o... achei interessante isso aí. Porque se adaptar uma mitologia, um mito a um filme, é muito difícil aí para o pessoal que faz, que produz o filme, né? E tem um momento lá que está o Odin, né? Você reconhece o Odin imediatamente, porque ele só tem um olho. Então, está o Odin jogando lá uma espécie de jogo de tabuleiro, mais uma cabeça, né? Aquela cabeça ali dentro da mitologia, a gente sabe que representa a cabeça de Mime. É o conhecimento, né? Aquela cabeça ali está representando o conhecimento. E a forma que foi adaptada ali, no filme, você vê justamente na hora que está tendo o conselho, o Odin está preso no conselho, conversando aqui com os outros deuses, e ao mesmo tempo jogando com a cabeça. Achei uma sacada interessante aí. E esse filme é interessante, ele se foca num mito, que é muito conhecido, que é o mito quando o Thor, ele vai à terra dos gigantes, né? E aí inicia o filme lá, ele visitando lá uns camponeses, lá uma cabanazinha bem humilde, e aí ele é um mito muito conhecido, que ele lá ele mata, lá os camponeses estão sem o que comer, pouca coisa, ele mata lá os seus carneiros, e come, e depois revive os carneiros, né? É uma coisa natural do mito, aí da mitologia, da lenda do Thor, né? E aí um dos carneiros, após ele reviver, está mancando de uma pata, né? O que é que aconteceu? Um dos garotos lá, que o foco é dado nos garotos, no filme, né? No menino e na menina, ele quebrou um dos ossos, né? Foi justamente o que o Thor disse, não era para ser feito, era quebrar um dos ossos, para chupar o tutano, né? Aquela gordurazinha dentro do osso, né? E aí quando ele revive lá o carneiro, o carneiro fica mancando de uma perna, né? Então como castigo, o Thor vai levar as crianças para o reino dos deuses lá no céu, né? Para serem servos dele, né? E aí quando eles vão lá para, acho que é Valhalla, né? Quando eles chegam lá em Valhalla, e ocorre lá um fenômeno lá, que um monstro antigo da mitologia nossa que estava preso, foge, né? Que é o Feri, né? Que é um lobo gigante, né? É um lobo tão grande que ele um dia engoliu o sol, né? Dentro da mitologia, os deuses acreditavam que ele engoliu o sol, né? Foi o mesmo lobo que engoliu a mão do Tir, né? Que é o deus da justiça na mitologia nossa, né? Eles fizeram lá uma artimanha para prender o Feri, fizeram uma corrente, e o lobo só ia deixar colocar a corrente no seu pescoço se alguém colocasse a mão na boca do lobo, né? E aí o Tir, como ele é muito valente, o da justiça, ele vai lá e coloca a mão na boca do lobo, e o lobo, quando ele percebe a artimanha, ele fecha as mandíbulas e arranca a mão do Tir fora, o braço do Tir fora. Por isso que você vê um deus lá representado com apenas uma mão e a outra mão só um cotorrozinho, né? E aí o que é que acontece? Aí o Feri e o lobo, ele é solto lá, né? Ele é solto. E o que é que acontece? O Thor, ele se vê forçado aí na Terra dos Gigantes. É um mito que é conhecido, tem lá no livro, lá que eu dei a dica, e é representado no filme. Quando o Ló, no mito original, o Ló, o Thor, ele vai até a Terra dos Gigantes, né? E lá ele encontra o líder dos gigantes, que é o rei Utgar-Lok. Olha que interessante aí, o final do nome do rei do gigante é Loki. Então você vê como é que faz uma mitologia, uma referência às palavras, uma brincadeira com as palavras, né? Loki, que é o deus atrapassa, o nome do gigante é Utgar-Lok, o rei, né? E aí lá o rei, ele desafia o Thor a três provas, né? E uma das provas é, ele bebeu um chifre, um chifre gigante, o rei dá o chifre pro Thor, e o Thor, que é acostumado a beber, né? Várias chifres de hidromel, seria uma tarefa fácil pro Thor. Só que aí, quanto mais ele bebia, mais pouca coisa baixou do chifre, do chifre lá que ele tava bebendo. Quase nada, ele tentou três vezes e não conseguiu, né? Ficou frustrado, né? Então o Thor, o que que acontecia? O rei do gigante tava usando de artimanhas, né? Tava enganando o Thor, mas ele não sabia, né? Então ele tenta esvaziar o chifre e não consegue, né? Aí como ele foi derrotado nessa prova, o rei do gigante propõe outra prova, que era pra ele levantar um gato. Ora, o Thor, o rei dos raios, os trovões, uma força extrema, descomunal, levantar um gato é coisa fácil, né? Só que ele tenta e não consegue levantar o gato. Ele fica frustrado, mais uma vez, né? Só consegue levantar a pata do gato. Ele fica frustrado, né? Isso eu tô falando no mito original, que no filme é um pouco diferente, né? E por último, ele luta com a velha, né? Ele já frustrado que perdeu as duas primeiras provas, ele invoca alguém pra lutar com ele, mas ele não, ninguém quer lutar com ele. E aí o de Garlok chama a mãe dele, uma velha, decreta já, pra lutar com o Thor. É o Thor de Zorão. Pensa logo, é muito fácil derrotar essa velha, né? Só que aí ele tenta e não consegue. Ele não consegue nem derrubar a velha. E a velha, ela pega e consegue colocar o Thor de joelho. Aí o Thor fica indignado. Mas, infelizmente, ele foi vencido nas três provas, né? E aí passou o dia, o Thor ficou ali, remoendo ali a sua derrota. E, posteriormente, ele ficou sabendo que o rei estava usando de artimanhas, usando de magia, né? Pra poder vencer o Thor. Na realidade, o chifre que ele estava tentando beber e não conseguiu esvaziar, a ponta do chifre, o fundo do chifre, estava ligado ao fundo do oceano. Então, quando ele tentou beber, que baixou só um pouquinho, ele bebeu uma grande quantidade do oceano. Então, baixou um pouco do nível do oceano. Olha aí como é que foi, como é interessante, né? O gato, o gato lá, que o Thor só conseguiu levantar uma pata, representa a serpente do mundo. É uma serpente que dá uma volta na Iggdras, a árvore dos mundos, né? Uma serpente gigante, né? E ele só conseguiu levantar um pouquinho da cauda lá, do... Ele levantou a pata do gato, seria a cauda da serpente, né? No filme também, isso aí foi adaptado, é um pouco diferente, né? Quem assistiu o filme vai notar lá a diferença, né? E, por último, a velha representa justamente a velhice, né? E a velhice, ninguém vence a velhice. Todos envelhecem, né? Até os deuses, né? E é muito interessante. Então, quando ele, o Thor descobre dessas artes manhas, ele fica indignado e quer destruir lá o palácio lá, um dos gigantes, né? Só que automaticamente, o palácio some, né? E aí, o Thor foi forçado a aceitar que a magia tem mais poder do que a força bruta, né? Então, tá aí, um filmezinho interessante, dica rápida aqui para complementar o livro e você pode ir lá, curtir lá o que a gente, lá no Instagram, o perfil História Nerd, no Instagram tem lá, eu dou dicas de livros e falo mais sobre esses mitos, essas mitologias, né? Então, pronto, um vídeozinho rápido aqui, se você gostou do vídeo, deixa nos comentários aí alguma pergunta, alguma coisa, se inscreva no canal aí e até a próxima! Tchau! Tchau!